O total de respeito a memória e a história do nosso país Essas fotos estavam lá dentro? Estavam Essas fotos ficaram na sala do líder E também aqui na sala de reuniões As garrafas queimaram aqui fora e colocaram o fogo Não sei o que eles queimavam Os objetos que... Colocaram fogo dentro da minha sala, perto da minha cadeira E também colocaram fogo aqui fora, né? Onde desentraram Essa foto era você e o Lula? É? É, sim Acho que é uma reunião do seminário que... Início de janeiro que eu fiz sobre resistência, travessia e esperança Esquemaram toda a memória do seminário Todas as revistas Livros Teve um livro, fotografia Aqui também outras coisas queimadas Aqui queimou, né? Não sei o que eles já... Queimaram aqui também Ali perto eu abriu as gavetas, né? Tiraram documentos e queimaram todos os documentos Essa aqui é a sala do líder do partido, né? Minha cadeira Pegaram, abriu as gavetas Colocaram fogo Tanto aqui dentro como fora Queimaram tudo Queimaram aqui todos os documentos, né? Arrancaram todos os nossos quadros históricos do presidente Lula Levaram os quadros, queimaram, queimaram, rasgaram, botaram fogo, né? Destruíram Toda a nossa memória aqui da minha liderança durante esse ano Então... Roubaram alguma coisa aqui? Roubaram tudo, né? Não sei Assim, nada de valor, mas... Onde diz valor imensurável, fica o valor da história, né? Um pouco dos documentos, ofício Um pouco da memória durante esse ano É da nossa liderança, né? Então, levaram tudo Queimaram tudo, na verdade Destruíram Nem sei que documentos tinham aqui Correspondência Abriu as gavetas Mais lindas Mais bramadas Que o Mula passou Bistuque, né? Eles roubaram as pendinhas E aí E aí